Um ônibus escolar caiu em um barranco de aproximadamente 10 metros, isso foi em Antônio Dias, no Vale do Aço. O acidente foi registrado nesta quarta-feira na comunidade de Leandros, na zona rural. Sete pessoas estavam no veículo e tiveram apenas ferimentos leves. Graças a Deus, né? A Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram até o local, né? Eu me lembro que a gente recebeu essa informação que estava terminando o balanço geral, né? A turma correu lá, a reportagem está aqui, pode balançar. O acidente aconteceu por volta de 11 horas da manhã desta quarta-feira. O ônibus transportava seis estudantes de escolas públicas de Antônio Dias, quando caiu. Os passageiros e o motorista foram retirados do local com ferimentos leves e encaminhados pelo SAMU para hospitais da região. Maiene, de 11 anos, era uma das passageiras. Com ferimentos leves, a menina foi atendida em um pronto-socorro de Antônio Dias e depois encaminhada para um hospital em Timóquio, na companhia da mãe. A gente fica um pouco assim, meio chateado, meio confuso, meio aéreo, porque a gente não espera, mas as coisas que Deus escreveu ninguém tira, né? Porque ali foi um acidente. Uma graça a Deus, todo mundo beleza, não foi fatal, não morreu ninguém. Então, isso indica que está tudo bem com eles. Ainda assustada, a garota contou que não se recorda de como tudo aconteceu e que se lembra apenas quando foi retirada do ônibus. Não consigo só lembrar que eu caí dentro do córrego. Você chegou a cair no córrego? Aham. E como você fez para sair de lá? Uns meninos que quebraram o vidro atrás, aí nós conseguimos sair. A filha de aparecida, de 14 anos, também estava entre os passageiros. A mulher disse que ficou assustada quando soube do acidente. A adolescente foi levada para um hospital em Timóteo e a mãe ainda aguardava por notícias. A menina ali falou que ela estava passando bem. Ela tinha uma coisa só, disse que ela estava com a mão e era muita dor na coluna. O ônibus vinha daquela direção e levava estudantes para um distrito de Antônio Dias, quando, segundo testemunhas, naquela curva, o motorista começou a perder o controle da direção. E o ônibus caiu nesta ribanceira. Os sete ocupantes do veículo foram retirados do ônibus por homens que trabalhavam no local. Teria um pouco de terra nas laterais, né? Com isso aí encurtou a parte de passagem dos veículos, né? E ao passar pela lateral, o ônibus cedeu pelo barranco e vindo a capotar e caindo próximo de um riacho que tinha no local. Segundo as testemunhas dos locais, quando a polícia militar chegou, as vítimas teriam sido socorridas. Mas foram encontradas conscientes, todas saíram andando. Os trabalhadores que estavam fazendo a parte de asfalto do local lá, fazendo reparos no asfalto lá, ajudaram a socorrer, né? A tirarem uma parte do vidro e tudo. E as crianças todas, elas saíram caminhando. De acordo com o prefeito de Antônio Dias, as causas do acidente ainda serão investigadas. Segundo ele, o poder público presta todo o apoio necessário às vítimas. O chefe do executivo garantiu que a manutenção dos veículos está em dia e que o transporte escolar passa por vistorias regularmente. A manutenção é feita na garagem da prefeitura, alguma parte é feita em oficina terceirizada, mas nós temos uma garagem bem equipada. Hoje a prefeitura possui 22 ônibus nesse transporte escolar. Nós temos apenas dois ônibus terceirizados. Então o município tem investido na educação. O trecho onde o acidente aconteceu está em obras de pavimentação. E por isso a sinalização ainda não foi implantada no local. De acordo com o prefeito, a previsão é de que as obras sejam concluídas em seis meses. E por isso pede atenção aos motoristas que passam pelo local. Nossa parte de sinalização será feita ao longo de todo o trecho, assim como as obras ainda não chegaram ao fim. Estamos fazendo a parte de sarjetas, contenção de algumas encostas que vêm caindo ao longo da estrada. O serviço ainda está em andamento. E podem ter certeza, nosso trabalho é intenso para melhorar as condições de vida na nossa comunidade rural. E aí E aí Obrigado.